Cantando no banheiro Eu não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar A minha irmã de que tá apertada Fica falando que tá por um três O que é que eu faço e é no banheiro que eu me sinto feliz Cantando no banheiro, berrando no chuveiro Desço logo o meu corpo interior ensabuado Beijinho, eu fico ensofado Papai bate na porta, a maçaneta entorta Eu não abro Eu não abro Eu não abro Ah, meu amante que tá morta de vontade Não importa, eu não abro Eu não abro Eu não abro Eu não abro Não adianta ninguém da família pedir pra entrar Pra, 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 pra Pois não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar A minha irmã de que tá apertada Fica falando que tá por um três O que é que eu faço e é no banheiro que eu me sinto feliz Não adianta ninguém da família pedir pra entrar Pois não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar A minha irmã de que tá apertada Fica falando que tá por um três O que é que eu faço e é no banheiro que eu me sinto feliz O que é que eu faço e é no banheiro que eu me sinto feliz O que é que eu faço e é no banheiro que eu me sinto feliz Fim, 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 fim Tchau, tchau.